Vamos filmar, amor. Será que dessa vez vai dar certo? Será? Gente, parece que agora vai sair esse casamento. Gente, deu certo. Olha a cara de feliz do Fernando. Mais cara de feliz, amor? Mais cara de feliz. Mais. Isso. As nossas testemunhas. A cara de feliz da sogra. E vai ser dia 14 de mais. Vocês fiquem aí que vão acompanhar tudo, né, gente? Vocês sabem? Tipo, estão com a gente. Tendo de novo o Fernando fazer cara de feliz pra casar. Vai, amor. Sorri. Vai, sorri, amor. Mais... Gente, ele tá até tremendo de alegria. Essa foi legal. Essa foi legal.